Salve, salve galera, meu nome é McQueen, estarei aí no Q Festival dia 27 E o McQueen nasceu da minha proposta, do meu desejo vigoroso de trazer música de qualidade, informação, entretenimento E passar mensagem positiva para que as pessoas sejam cada vez mais informadas E assim possam ser cada vez mais conscientes e mais felizes Então para o Q Festival a gente está preparando um show aí sensacional com DJ mais banda Uma banda excelente e vamos trazer bastante novidade Vamos fazer alguns covers, alguns tributos na verdade Cantando vários refrões de grandes arquitetos da música brasileira E também vou mostrar o meu trabalho autoral Que a gente começou no primeiro semestre do ano agora Que está pipocando para sair o meu primeiro álbum em carreira solo Eu quero escrever uma história E repetir milhões de vezes para que eu possa acreditar Que a luz que me conduz à vitória Fica mais forte à medida que eu busco alcançar O pessoal que já me conhece aí me conhece do samba, do samba rock, já passei por várias bandas Mas agora é esse desejo de fazer o hip hop, de fazer o rap, de cantar o rap Mas sempre com uma levada de soul, de jazz e até mesmo de samba porque está nas nossas raízes Reverenciar sempre a música de origem africana, a música de origem negra É a nossa prioridade E é isso que a gente vai levar para o Q Festival A gente acredita que a música através das suas mensagens e através da sua positividade Pode mudar o ambiente, pode mudar tudo o que uma pessoa tem em volta dela Sou deboísta na unida, um cara bom de coração Mas não vacila não É isso aí, dobrando a remarca Ótimo Transcrição e Legendas Pedro Negri